O meu sonho é atuar na área de saúde como técnica de enfermagem. O meu sonho é aprender a ler, para ler a Bíblia e para ajudar outras pessoas. O meu objetivo é aprender a ler e escrever e ser uma missionária. Bom, Mais Educação, o nome Mais quer dizer, Movimento Adventista de Integração Social Mais Educação. Ele é um projeto que visa dar oportunidade àqueles que não tiveram no devido tempo de terminar o ensino fundamental ou o ensino médio e prosseguir os seus estudos ou prosseguir a sua vida profissional, acadêmica, etc. Eu desenvolvo com os alunos o seguinte, eles têm um livro ou uma apostila, aqui na sala eles assistem o DVD, eles levam o livro para fazer as atividades em casa e eu corrijo com eles aqui na sala e tiro as dúvidas e preparo para que eles possam fazer a prova. Nesse projeto, nós envolvemos o ensino fundamental e o ensino médio. Então, temos a preparação para terminar o ensino fundamental e o ensino médio. Mas descobrimos que muitas pessoas que nos procuravam não tinham condição de acompanhar o ensino fundamental, porque tinham estudado a primeira e a segunda série, então eram analfabetos funcionais e alguns analfabetos plenos mesmo, que não conheciam as letras, os números, etc. Então, sentimos a necessidade de criar também um grupo de iniciação para poder prepará-los para o ensino fundamental. Então, nós temos três níveis, iniciação, ensino fundamental e ensino médio. Como funciona? Eles se preparam a cada quatro meses em algumas matérias, três matérias. Fazem as provas, tendo sucesso, avançam. E se não tiver sucesso, eles podem, depois daqui a quatro meses, uma matéria que não teve sucesso, repetir. E assim eles vão eliminando as matérias e terminando todas as matérias do ensino fundamental, ele recebe a certificação através da Secretaria Estadual de Educação. Ou seja, eles são alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E o nome deles sai na certificação, mas também no Diário Oficial do Estado. O meu processo no Mais Educação, eu comecei fazendo o ensino fundamental. Concluí em mais ou menos um ano e quatro meses. E em seguida, começamos o ensino médio. E depois de um ano e meio, mais ou menos, eu concluí o ensino médio. Eu vim fazer o ensino médio, que eu precisava concluir. Eu já estava indo para o segundo ano do ensino médio e eu precisava concluir. Senão ia ficar um ano todo parado. Aí eu vim e fiz aqui. E acabei que eu me formei antes para o esperado. Mais Educação não é meramente dar conteúdos do ensino fundamental e ensino médio, para eles passarem e terem o diploma. É muito mais do que isso. É educação para a vida e para a cidadania. Portanto, nós temos nas quartas-feiras temas transversais que preparam essas pessoas para todos os aspectos, atividades que estão envolvendo a sua vida. As quartas-feiras acontecem os temas transversais. Então, várias pessoas de diferentes formações se prontificaram a participar, dando a sua contribuição. Então, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, pessoas com testemunhos, com exemplos, para levar algo prático para a vida deles. Então, nós fizemos isso durante as quartas-feiras. Foram mais de 70 voluntários aqui participando ativamente durante uma vez por semana. Eu acho que o nosso diferencial é o amor, porque a gente ama os alunos. Esse projeto, assim, está na minha vida, eu não consigo mais me ver sem estar no Mais Educação. Os alunos, assim, a gente é amigo, é companheiro. A gente não só ensina matemática, português, história, geografia. A gente conversa sobre a vida deles. Eles sentem confiança de conversar conosco quando estão com algum problema. Então, há uma troca muito grande. Não é só ensinar e aprender. Há uma troca no sentido de amizade. E eu acho que esse é o nosso diferencial. E aqui, a gente tem uma ideia de que voluntariado você está ajudando o outro. Mas, na realidade, nós somos muito beneficiados. E, assim, eu aprendi muito. A cada dia que vim aqui, podendo vê-los com disposição de estudar, de querer ser uma pessoa melhor, né? De melhorar, tanto como ser humano, como profissional. Foi muito bom. Muito gratificante. Então, assim, isso é algo que leva para a minha vida. E para poder também contribuir com as outras pessoas. Então, acho que foi uma troca. Eu pude dar a minha experiência, oferecer um pouco em relação... Falei muito sobre relacionamento interpessoal, que é a minha área e que eu gosto. Sobre as emoções, como lidar com elas. Como a gente poder se relacionar melhor com o outro. E aprendi muito também de desafio, né? De aceitar desafios, de ter motivação, de driblar dificuldades. De superar os obstáculos da vida com todos esses que estão aqui. Que são exemplos disso. Abri um leque de opções na minha vida. De conhecimento, de relacionamento com as pessoas. E coisas, assim, que eu tinha dificuldade de enxergar na vida. Abriu, assim, os horizontes. Eu consigo me resolver bem melhor do que antes. Me deu uma base lá fora. Me deu mais conhecimento de história. De como você pesquisar. Não é um tipo de coisa que você quer botar ali. Não é mais em prática na sua vida. Então, o projeto de educação, para mim, foi show. A minha vida mudou muito, porque eu não esperava conseguir a faculdade de direito. Infelizmente, eu tive que parar, porque eu tenho uma mãe doente em casa. Então, eu consegui também a bolsa que eu queria. Para poder me adequar a esse problema que eu tinha em casa. Que foi uma faculdade de contabilidade online, à distância. E eu consegui esse curso através daqui. Eu tenho uma história de um aluno que estudou aqui há um tempo atrás. E esse aluno me deu muito trabalho. Porque ele faltava muito. E, às vezes, eu ia onde ele morava para falar com ele. Marcos Vinicius, volta a estudar. É um aluno muito inteligente. E aí, ele sumiu. Sumiu. Quando foi um dia, ele voltou. Aí, falou, professora, eu voltei. Eu quero terminar. E ele terminou o fundamental. Fez o ensino médio. E aí, sumiu de novo. Um dia, eu estava passando pela rua. E eu escutei alguém me chamar. Professora, professora. Eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, era ele. E ele falou, professora, passei no vestibular. Vou estudar engenharia. E eu fiquei tão emocionada. Que eu até chorei, né? Porque eu fiquei pensando. Marcos Vinicius, você me deu tanto trabalho. Mas eu estou muito feliz de você ter conseguido essa vitória. Porque eu tenho uma pequena participação nessa vitória junto com você. E eu me sinto uma pessoa privilegiada. Porque assim como eu fui ajudada gratuitamente. Nunca gastei um real para estudar. Assim como eu fui ajudada, beneficiada. Eu acho que a minha função, a minha missão é ajudar a outros a participar daquilo que me fez tão bem na vida. O meu sonho é de que iniciativas como essa sejam clonadas, sejam multiplicadas. Cada empreendedor adventista deve ter em mente a sua disposição em colaborar, em ajudar e cumprir a missão estabelecida por Cristo. De compartilhar o seu amor aos nossos semelhantes. Legenda Adriana Zanotto